O pessoal está totalmente revoltado, a roça seria linda, segundo Simeone. Mas também antes disso, né, eles falaram sobre o discurso de Cariucho contra a Raquel e a treta toda que aconteceu na hora do Ao Vivo. Vamos pra mais um vídeo? Não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Simbora, minha gente, olha lá. Cariucho e Simeone seguem falando da Raquel. Foi a Simeone que deu esse recado mesmo pra Cariucho falar. Parabéns ao Lucas por isso. Olha quem está do lado delas conversando, a Alicia. Cara, a Alicia está conversando ali do lado delas, cara, mano. Nossa Senhora, velho, parabéns à Nádia. Meu, a Nádia hoje marcou um golaço, velho. Marcou um golaço, deu o poder pra Raquel, saiu de perto da Alicia e vou te contar, viu? Parabéns, hein? Cara, agora você vê, Cariucho e tal, o jeito que ela começou o discurso, chamando LGBTs e tal, tentando levantar pautas e bandeiras pra, como a gente já sabe, e sempre falou isso, desde o BBB, esse BBB a gente também teve um exemplo bastante parecido como esse, pessoas que utilizam de pautas sérias, de causas sérias, pra benefício próprio, velho. Aí você vê, Cariucho falando de preconceito, racismo e tal, pra benefício próprio, velho. Isso é feio, mano. Isso é feio demais, cara. Traduzido, se eu não me aguento no jogo, começo de mimimi. Pique isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like e a gente volta mais tarde com mais vídeo. Fechou, minha gente? Tamo junto e é nóis.